Eu já ouvi gente dizer, camisa social é a peça mais difícil de passar, mas eu não acho. E eu vou te mostrar o porquê. O ferro-ar no Traglis tem a base do Rílion, tecnologia exclusiva a Arno, com três zonas de vapor. Aqui na ponta, para alcançar as áreas difíceis, as laterais, onde sai a maior parte do vapor, e a área central, que distribui melhor o vapor, fazendo o ferro deslizar melhor e mais rápido, reduzindo o esforço que eu preciso fazer. Bom, primeiro eu vou colocar na temperatura correta, a mais adequada com esse tecido da camisa. Eu vou aproveitar para dar uma dica do passo a passo de como passar uma camisa social. A sequência ideal é começar passando o colarinho. O Arno Traglis tem um sistema de vapor extra que suaviza as fibras do tecido. Olha, o ferro fica até mais leve de usar. Depois do colarinho, os ombros e a parte superior das costas. Próximo passo é ir para as mangas e os punhos da camisa. O Arno Traglis é todo pensado para ser usado de um jeito mais fácil. Com esse sistema EasyCord, o cabo de energia do ferro não enrosca e não me atrapalha enquanto estou passando a roupa. Mais uma característica muito importante desse ferro é que ele tem um sistema que corta os pingos. Isso é fundamental para evitar os pingos sobre o tecido, mesmo em baixas temperaturas. Bom, e por fim o restante do corpo, passando as duas partes da frente da camisa. Olha como o Ferro Arno Traglis tem um design super bacana que ajuda a alcançar os cantinhos da camisa. Outra boa dica é não vestir nem guardar a roupa de imediato. É bom deixar que o tecido perca a umidade e ganhe a forma correta. Com isso, ela não vai enrugar novamente. Assim, você vai ter uma camisa muito bem passada na hora de usar. Agora é só desligar, tirar da tomada, esperar que o ferro esfrie e limpar a base com pano úmido. Isso evita que ele manche as roupas e também prolonga a vida útil do ferro. E não se esqueça de esvaziar o reservatório de água antes de guardá-lo. Pronto! Viu como foi rápido? Missão cumprida! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma